Oi, oi, meus amores! Sejam bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. Hoje, a gente vai fazer junto um unboxing deste produto aqui da Eletrolux. Pra começar, já vou contar pra vocês que chegou dois dias após ter sido efetuada a compra, então, chegou muito rápido. Já é o primeiro ponto positivo, né? Agora, a gente vai abrir aqui. Eu pesquisei muito antes de comprar, porque eu queria um aspirador que fosse silencioso, com essa agora das pessoas estarem fazendo home office, né? Pra não atrapalhar a hora que eu fosse passar aspirador. Então, a promessa é que esse aspirador seja silencioso e potente. Vamos lá, né? Essa aqui é a vassoura normal de limpar o chão. Ela possui aqui um nível pra baixo e pra pelo, né? Pra tapete ou pra chão. Como é que eu sei isso, gente? Porque antes de comprar, eu pesquisei, eu li manual. Então, recém chegou, mas eu já sei como utilizar, tá bom? Aqui, gente, uma coisa que me fez optar por essa marca foi este cano de inox com extensor. Então, ele é um cano bem resistente e ele possui aqui uma regulagem que ele pode aumentar de tamanho. Assim, como nos modelos antigos a gente ganhava, né? Dois canos que encaixavam, este aqui é assim, ó. Ele tem um ajuste que vocês vão poder regular se querem o cano maior ou menor, ó. Ó, empurra pra frente e regula aqui o tamanho que quer. Bem legal, né? Ele vem com este acessório aqui, que se chama bocal pet, pra pelos de animais, pelos de cães, de gato, que é animal, né? Este acessório aqui, ele dizem que aspira com mais facilidade pelo de animais. Então, é o bocal pet. Este bocal aqui, pra aspirar sofá, colchão, ó. Tá? Ele vem com um tipo de uma... Uma fita aqui, que deve aderir bem ao sofá e ao colchão. E este aqui, pra aspirar cantinhos, ó. Aqui, gente, ó. Ele movimenta aqui. E assim. Aqui, o manual, que eu já li o meu online. Então, nem preciso olhar, porque antes de comprar, eu já pesquisei. A mangueira, que é uma mangueira bem forçada, ó. E ela tem essa regulagem aqui, que quando vocês vão utilizar, podem abrir aqui, ó. Pra evitar que fique muito forte. Tiver sugando, não quiser que sugue mais, abre aqui, que dá vazão de ar por aqui. E eu achei bem interessante também essa mangueira. Ó. Mas, uma coisa que eu ouvi reclamarem na internet, foi a respeito do fio. Dizem que o fio dele não é muito extenso. E agora, é isso que a gente vai verificar aqui. Fastei um pouquinho, pra que vocês conseguissem ver. Ó. Ele não tem saco, né? Ele é o tipo de aspirador que não precisa de saco. O pó se acumula nessa parte aqui, nesse recipiente. Ele tem o filtro EPA. Pra reter as partículas menores de poeira. Na hora de limpar. É só apertar aqui, que sai o pó. Achei bem bonito. A capacidade dele também é bem boa. Cabe bastante pó aqui, não tem que estar abrindo toda hora pra limpar. Então. De ajuste de velocidade. O pedal pra encolher o fio. E o pedal pra ligar o aparelho do lado de cá. Agora, vamos ver o tamanho do fio. No fio, tem uma marquinha que é o máximo que a gente pode puxar. Quando chegar naquela marquinha vermelha, não dá mais pra puxar. Ou amarela aqui, ó. Amarela. Tá? Nessa aqui foi amarela. Então, o fio dele é deste tamanho aqui. Eu vou pegar ali agora uma fita métrica pra mostrar pra vocês o comprimento. Que é a coisa que mais eu ouvi perguntarem na internet e ninguém respondeu. Aí, gente, tô aqui de volta pra gente medir o tamanho do fio, né? Então, ó. A partir dessa parte amarela aqui. E vamos ver qual é o comprimento. A fita tem um metro e meio. Então, até aqui deu um metro e meio. Então, o fio tem dois metros e trinta. A fita tem um metro e meio. e aí A fita tem dois metros e meio. A fita tem um metro e meio. E aí Eu amo você E aí Obrigado.